Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Casper e no vídeo de hoje nós vamos aprender a modelar um garfo e uma colher utilizando o programa Autodesk 3ds Max. Os modelos que nós separamos para essa videoaula são relativamente simples e eu tenho certeza que você consegue fazer, principalmente você que já acompanha os nossos vídeos há mais tempo, porém tem alguns detalhes e algumas dicas que nós vamos passar durante essa videoaula que eu tenho certeza que vai ser novidade para você e que você poderá utilizar nos próximos treinamentos, nos próximos estudos. Então fica aqui com a gente para você aprender a fazer mais esse tipo de modelo e antes de começarmos essa aula eu já quero fazer aquele convite para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Então já aproveita para se inscrever, ative as notificações para receber os próximos vídeos e também deixe aquele apoio através do seu like e compartilhamento desse vídeo lá nas suas redes sociais. E vamos ao que interessa, vamos começar a parte de modelagem. Como sempre, antes da modelagem nós temos que reunir ou buscar referências para a nossa modelagem. Eu separei apenas uma referência simples porque esse objeto é muito conhecido, eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando esse vídeo já conhece um garfo e a colher, é óbvio né? Então vamos abrir aqui a nossa imagem de referência. A imagem que eu separei é essa imagem aqui, uma imagem bem simples, onde nós temos uma fotografia e existe uma leve perspectiva nessa fotografia. Então nós não temos a simetria perfeita, mas dá para poder utilizar como imagem de referência. Vamos carregar essa imagem aqui dentro do 3ds Max. Para isso eu vou criar aqui na vista front um plane pressionando o botão Ctrl. Vamos tirar os segmentos desse plane. Arrastar o plane para o fundo do nosso grid, utilizando a ferramenta Select & Move. E em seguida vamos arrastar a imagem de referência para cima desse plane. Então simplesmente aqui, vou pegar a imagem, vou arrastar e soltar em cima do plane. Prontinho, já carregamos a nossa imagem de referência. Agora vamos para a vista front, botão F, para poder visualizar aqui os modelos. Alt e W para maximizar a viewport. Nós estamos utilizando aqui a vista front, mas eu posso girar aqui a qualquer momento com o botão Alt e o botão do meio do mouse. E o botão F novamente para voltar para front. Quando eu volto para front, a minha imagem some, mas se eu apertar o botão F3, ela aparece novamente. F3 some, F3 aparece novamente. E para finalizar nós temos o grid, que é essa grade aqui. Então o botão G de grid vai sumir com esse grid ou com essa grade. Bom, para a gente poder começar a criar esses objetos, eu vou fazer, digamos que a ponta aqui. Então nós vamos fazer a ponta do garfo e também da colher. Vamos começar pela colher, que é mais fácil. Então vamos fazer aqui um plane sobre essa colher. Fazemos aqui um plane quadradinho, né? Vocês estão observando que a nossa colher é um objeto oval, mas o plane tem esse formato retangular. Não tem problema, daqui a pouquinho vocês vão entender. Vamos lá para a vista front mais uma vez, botão F. E agora eu vou apertar o atalho C2, que é o botão direito do mouse, Object Properties e C2. Ou o atalho Alt e X. Então Alt e X vai nos dar essa transformação mais rápida. Vou deixar mais ou menos centralizado aqui sobre a nossa imagem. Vamos vir aqui no painel e vamos adicionar mais segmentos a esse plane. Botão F4, para visualizar aqui a quantidade de wire, de segmentos. Aqui vamos colocar 4 na horizontal e 2 na vertical. Depois de feito esse processo, vamos aplicar um modificador Edit Poly a esse objeto. Selecionar os 4 pontos das laterais. Então pega aqui todos os 4 pontos. Ferramenta Select and Scale. E vamos escalonar na direção Y e X ao mesmo tempo. Então Alt e X, para vocês visualizarem o que está acontecendo, né? Reduzimos o nosso objeto. Seleciono os 2 pontos de cima e reduzo novamente. Vou deixar mais ou menos nesse ponto aqui. Agora para que o objeto fique oval, vamos aplicar um modificador a esse objeto. Pode ser o FFD 2x2. Selecionamos os Ctrl Points de cima e mais uma vez escalonamos. Então vejam aí que ele vai reduzir a lateral dessa colher. Vamos aplicar mais um modificador Edit Poly logo aqui acima. Nesse modificador Edit Poly, vamos selecionar os pontinhos e vamos corrigir aqui para que eles acompanhem melhor a silhueta dessa colher, né? Então vamos deixá-los aqui um pouquinho mais para cima. Aumentamos a largura. Posicionamos esses pontos aqui um pouco mais próximos também. E observem que é um trabalho minucioso nesse momento, né? Nesse princípio da modelagem. Mas daqui a pouquinho a coisa vai andar, tá? Vai ser bem mais rápido. Bom, fizemos a primeira etapa dessa colher. Mas como vocês podem observar, ainda trata-se de um modelo bem simples. Então nós vamos selecionar aqui todos os polígonos desse modelo. E vamos aplicar um Mesh Smooth. O atalho é Ctrl M ou pode vir aqui no painel e clicar no botão Mesh Smooth. Isso aqui vai subdividir mais uma vez o modelo. Vamos lá na vista front. Selecionamos os pontinhos e vamos deixar ela mais arredondada. Então puxa esses pontinhos para baixo. Escalonamos esses dois pontinhos aqui através da seleção. E veja que temos a base da colher. Não vamos mexer mais na colher. Vamos passar para o garfo agora. Então no garfo eu vou criar mais um plane aqui. Vamos criar um plane de fora a fora nessa área. Tiramos todos os segmentos desse plane a princípio. Trocamos a cor para um azul fechado aqui para a gente poder visualizar as linhas. E agora eu volto adicionando as linhas. Então botão F4. Adicionamos aqui linha na vertical. Vamos colocar aqui três ou quatro linhas. Nesse caso aqui eu vou deixar com quatro linhas. Seis segmentos, seis divisões. Aqui no caso eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer até diferente. Vamos tirar os segmentos. Deixar somente dois aqui na vertical. Vamos aplicar o modificador Edit Poly a esse objeto. Vamos vir aqui no painel lateral. E aplicamos o Edit Poly. Deletamos a metade desse objeto. Nessa outra metade agora. Vamos fazer um Connect. O atalho é Ctrl Shift E. Ou simplesmente vamos aqui no painel e clicamos no botão Connect. Agora posicionamos esse Connect bem aqui no meio. Desse vão aqui. Fazemos mais um Connect aqui nas linhas laterais. Então fazemos um novo Connect. Esse pontinho aqui eu vou puxar ele um pouquinho para cima. Mais ou menos fazendo esse formato aqui também. Puxamos um pouquinho para cima. Vejam que eu vou posicionar aqui também do lado. Mais ou menos aqui está bom. Aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou deixar os dois pontinhos aqui do lado. Fazemos mais um Connect nessa linha. Ctrl Shift E. Puxamos o pontinho de Vertex para cima e para a direita. Isso aqui vai nos dar o que nós chamamos de simetria. Então eu posso simplesmente selecionar essa linha aqui ou duas linhas. Puxar pressionando o botão Shift. Escalonar aqui com o eixo central. Então vamos escalonar essa ponta aqui. Vamos deixar bem aqui acima. Vou puxar essa ponta aqui do lado um pouquinho mais para dentro. Mais ou menos isso aqui está bom. Não precisa ser tanto. E aqui vamos selecionar essa linha novamente. Fazemos um novo Connect. Com esse novo Connect vou puxar esse pontinho um pouquinho para fora. Só para dar esse efeito de curva. Então puxamos um pouquinho para fora e um pouquinho para cima. Fazemos mais um Connect. Ctrl Shift E. Selecionamos esses dois pontos e puxamos mais um pouquinho para fora. Sutilmente mesmo. Então temos aqui a topologia inicial do nosso garfo. É claro que depois eu posso voltar e alterar. Só que agora eu vou criar uma cópia em espelho. Vamos aqui em Mirror. Vamos marcar a opção Instance. E clicamos em OK. Vejam que temos a instância aqui do nosso objeto. Agora eu vou trabalhar somente com esse lado esquerdo. Vamos lá na vista Front mais uma vez. Botão F. Selecionamos essa parte de baixo. E pressionamos o botão Shift puxando aqui para baixo. Fazemos o mesmo procedimento aqui nas outras linhas. Puxamos isso aqui para cima. Aqui eu vou rotacionar essas linhas um pouco. Vamos deixar aqui uma rotação para poder acompanhar o desenho aqui do garfo. Observem que aqui eu vou precisar de mais divisões. Então volto aqui com os pontinhos um pouco para trás. Pode ser mais ou menos aqui. Selecionamos essas duas linhas e aplicamos um Bridge para poder fazer a ponte entre as linhas. Mais uma vez puxamos essa linha para cima. Ou no caso aqui na direção Y. Selecionamos as Edges e aplicamos mais uma ponte. Observem que a ponte vai fechar exatamente aqui no meio do modelo. E é isso aqui que nós queremos mesmo. Mais uma vez pressionando o botão Shift. Vamos puxar as linhas. Puxamos nessa direção mais ou menos. Sempre mantendo esses quadrados. Essa topologia mais ou menos do mesmo tamanho. Isso aqui vai facilitar daqui a pouquinho na hora de entortarmos o nosso objeto. Essas linhas aqui eu vou puxar para fora também. Inclusive eu vou utilizar uma função chamada Add Constraint. Para poder movimentar as linhas na direção certinha aqui do nosso modelo da topologia. Faço o mesmo aqui também. Movimentamos os pontinhos na direção correta. Pegamos essa linha aqui. Vamos puxar mais uma vez. Vou puxar essa linha aqui sem o Add Constraint. Temos que lembrar de desmarcar. E aqui vamos fazer um Collapse. Vamos selecionar esses dois pontinhos. Clicamos no botão Collapse. E vejam que unimos esses dois lados agora. Vamos puxar essa linha aqui um pouquinho mais para cima. E as demais um pouquinho mais para baixo. E o objetivo aqui é simplesmente ir construindo essa topologia. Vejam que aqui por exemplo. Eu posso aplicar um Target Weld. Para poder soldar esses dois pontos. Abrimos aqui um pouquinho mais. Selecionamos essas três linhas aqui. Puxamos. Agora tiramos a seleção com o Alt pressionado. E fechamos aqui um pouco mais. Vamos fechando o modelo. Lembrando que eu vou precisar também de topologia para poder curvar essa parte aqui da alça. Mas vamos continuar aqui que a gente vai perceber exatamente como que será. Então puxei aqui. Vamos pressionar o botão Shift sempre que formos fazer uma nova extrusão. Selecionamos essas linhas aqui agora. Fazemos um... quase que um alinhamento perfeito desses pontos. Posso deixar mais ou menos aqui nessa altura. Aqui está bom. Puxamos mais uma vez pressionando o botão Shift. Tenho que selecionar todas as linhas. Aqui eu vou ter que reduzir mais uma vez o escalonamento. Então reduzo aqui no eixo X. E posiciono para o lado. Fazemos um novo loop. Puxamos mais uma vez. Só que agora sim eu posso fazer um alinhamento no eixo X. Lembre-se de deixar essas linhas com a mesma distância entre elas. Mais ou menos calculando aqui de olho. A mesma distância entre as linhas. Selecionamos aqui todas as linhas agora. Puxamos lá para o final. Observem que o garfo está na perspectiva, pelo menos o da imagem. Então não vai dar um fechamento perfeito. Mas é somente para aproximação mesmo. Não tem problema. Selecionamos agora essas edges aqui. No caso a última edge. Puxamos um pouquinho para cima. Mais uma vez esse pontinho para cima também. E aqui eu vou fechar esse modelo. Então faço aqui uma nova extrusão. Fazemos mais uma extrusão aqui no meio. Centralizando essa linha aqui perfeitamente. Vejam que ela não está alinhada. Então temos que tomar um certo cuidado. Para que ela fique bem alinhadinha. Agora fazemos uma ponte aqui no final. Fazemos um novo connect. Distanciamos esse pontinho para o lado. Selecionamos a borda. E fazemos um cap. Então esse aqui já é o nosso modelo. Só que ainda tenho que fazer alguns detalhes. Por exemplo, aqui na parte do cabo. Nós temos que adicionar mais topologia. Então vou deletar aqui a outra cópia. Vou aplicar o modificador symmetry a esse objeto. Então vamos lá em symmetry. Modificador symmetry vamos aplicar no eixo X com flip. Então aqui nós temos a simetria do garfo. Vou copiar esse garfo aqui para o lado. Pressionando o botão shift. Cópia simples. E fazemos o alinhamento desse garfo lá na parte da colher. Então vou fazer aqui na posição X também. No caso aqui desse garfo. Eu vou apagar essa parte. Entre aspas. Vou deletar essa malha de cima. Malha superior. E vamos reaproveitar aqui o cabo do garfo para a colher. Então vamos lá na vista top mais uma vez. Front aliás. Botão F3. Botão F4 para visualizar o wireframe. Descemos aqui um pouquinho os pontos. Vou descer aqui um pouco mais. Aqui está bom. Aqui eu tenho que descer também um pouco mais esses pontos. Então descemos mais um pouquinho também. E observe um detalhe. Agora eu não consigo fazer a conexão do meu objeto na colher. Então significa que eu tenho que dividir essa colher aqui mais vezes. Vamos aplicar a essa colher um Turbo Smooth. Vamos ver aqui com o Turbo Smooth como vai funcionar. Apliquei o Turbo Smooth. Agora eu tenho mais uma divisão aqui. Mas ainda falta mais duas divisões. Então significa que eu vou ter que aplicar mais uma divisão. Só que antes desse Turbo Smooth. Eu vou voltar aqui no meu Edit Poly. E já vou fazer aquela cavidade da colher. Vocês sabem aí que a colher tem uma cavidade. Uma parte mais funda. Então vamos selecionar aqui todos os pontinhos de Vertex internos. Vamos puxar aqui na direção Y. Isso aqui vai fazer uma cavidade na colher. Tiro a seleção lá da ponta. Puxo mais um pouquinho. Tiro a seleção da ponta. Puxo mais um pouquinho. Na vista Left nós vamos ver melhor. Então vamos apertar aqui o botão F4. Aqui eu consigo ver essa curva da colher acontecendo. Vamos puxar aqui tirando sempre a seleção. Eu vou deixar essa parte aqui mais funda. Então selecionamos aqui os pontinhos. Veja aí como que ficou. Se a colher tiver ficado muito funda é só você voltar aqui no escalonamento também e reduzir. Mas nesse caso eu vou deixar como está. Na verdade eu vou até voltar aqui um pouquinho. Só para que não fique tão forte. A cavidade ou o buraco aqui então. reduzimos um pouquinho aqui a altura. Perfeito. Agora como eu falei para vocês vamos aplicar o Torb Smooth com duas interações. Então aqui eu já consigo conectar perfeitamente esses pontinhos da colher. Então vamos vir aqui dentro do nosso... Em cima do nosso Torb Smooth. Vamos aplicar um Edit Poly. Aplicamos o Edit Poly. Agora vamos juntar os dois objetos através do botão E-Test. Ou atachamos os dois modelos. Selecionamos as Edds. Vou selecionar aqui as quatro Edds ou seis Edds aqui do nosso objeto. E aplicamos uma ponte através do Bridge. Então vejam aí que temos o desenho da colher e também do garfo. Bom, aqui nessa colher eu vou fazer mais um Connect. Vamos reduzir um pouquinho mais aqui na vista Front. Deixar aqui um pouquinho menor somente. Selecionamos essa outra linha e reduzimos também. Isso aqui vai dar uma definição melhor para essa colher. Aqui eu vou puxar também para baixo. Essa linha vamos deixar um pouquinho mais retificada. Essa linha aqui eu posso apagá-la através de um Ctrl Remove. Vamos apagar aqui para deixar uma curva bem suave aqui nessa superfície da colher. Vou apagar esses dois pontinhos aqui. Reduzir a distância entre eles. Aqui também. Reduzimos um pouquinho a distância. Perfeito. A superfície da colher e do garfo já estão prontos. Só que agora nós precisamos adicionar aquela curvatura. Vocês vão se lembrar que tanto a colher quanto o garfo tem uma curva. Para a gente poder fazer essa curva, eu preciso adicionar mais detalhes aqui ao garfo e à colher. Então vamos começar aqui juntando os dois objetos através do botão e teste. Atachamos. Vamos vir aqui nas linhas dos dois objetos e vamos adicionar mais Connects. Vou colocar aqui uma quantidade X de Connects. Pode ser 26. É um valor par aqui. Depois de feito isso, vamos vir lá na vista lateral. E vejam que aqui eu consigo ter mais ou menos uma visão da colher e também do garfo. O que eu vou fazer aqui agora é uma linha que vai deformar de certa maneira. Deformar a colher e o garfo. Para que eles puxem essa forma que nós vimos, que eu desenhei aqui agora. Então vamos ver na prática como vai funcionar. Vou vir aqui no painel Create, Shape e Line. Vamos criar uma linha aqui mais ou menos com aquele desenho que nós já conhecemos. Então eu vou clicar e arrastar. Veja que eu estou fazendo o mesmo desenho da colher. Inclusive eu posso usar a colher aqui como guia para facilitar um pouco a nossa vida. Então pegamos aqui a própria colher. Vou fazer aqui uma curva. Depois fazemos aqui acima mais uma curva. Depois fazemos aqui a parte do cabo. Então o cabo também eu posso fazer uma curva bem leve aqui. E veja que nós temos uma linha agora que ficou até um pouco maior. Vamos fazer aqui um Refine para poder reduzir o tamanho dessa curva. Vou pegar aqui os Vertex, Refine, refinamos e removemos essa parte aqui. Bom, feito isso, agora nós vamos utilizar essa curva para poder guiar primeiro aqui o nosso garfo. Então vamos vir aqui no painel Modify List, Path Deform, adicionamos o modificador acima aqui do garfo da colher. No caso vocês podem fazer junto ou separado. Eu vou fazer junto nesse momento. Vamos clicar aqui em Pick Path. Clicamos sobre a linha. Vamos mudar a direção aqui de XY ou Z. Vamos clicar no botão também Move to Path para poder ajustar aqui ao caminho. E vamos mudar mais uma vez a direção. Nesse caso aqui nós temos a direção Y, porém temos que flipar a posição para poder ter esse efeito. Nesse momento não está legal, não temos a torção que nós queremos. Vamos mudar aqui o percentual. E quando nós mudamos o percentual, nós temos mais ou menos aquele desenho que nós queremos. Só que no caso da colher, eu não quero que se aplique da mesma forma que em toda a colher. Somente no cabo que eu quero que se aplique. Então volto aqui no meu objeto. Selecionamos toda a superfície da colher. Vamos selecionar toda essa superfície aqui de cima. Vamos detachar. Vamos vir aqui no Detach. E separamos simplesmente. Então detachamos o modelo. E agora acionamos mais uma vez o PEP de forma. Veja que a colher e o garfo vão fazer agora aquele mesmo desenho. Volto aqui a ajustar agora o percentual, o caminho. Para que o garfo fique certinho. Aqui eu posso vir na linha e ajustar também através aqui da curva de BZE. Posso ajustar o tamanho da curva, a posição e assim por diante. Aqui também vamos fazer um pequeno ajuste. Eu vejo que o garfo ficou certinho. A colher não está certa, mas nós vamos fazer daqui a pouquinho a correção. Agora selecionamos o nosso objeto do caminho aqui, o PEP de forma. Vamos clicar com o botão direito do mouse sobre o último modificador, o PEP de forma. E vamos dar um Collapse Tool, para poder colapsar todas as transformações. Essa linha aqui já não é mais necessária. Vamos rotacionar aqui a parte de cima da colher, um total de 90 graus. Então coloquei aqui 90. Alinhamos a colher novamente ao nosso modelo. Vamos colocar aqui pivô com pivô, né? E agora somente posicionamos lá na vista front. Então vamos vir aqui na vista front. Posicionamos a colher. Vejam que ela vai dar uma pequena diferença, não tem problema. Aqui nós vamos selecionar essa linha e vamos puxar ela um pouquinho mais para cima também. Perfeito. E agora é só unir os dois objetos através do botão e teste. Então vamos atachar aqui os dois modelos. Selecionar as linhas e aplicar uma ponte através do bridge. Então aqui no caso, selecionamos mais uma vez. Aplicamos a ponte. Notem que aqui não ficou muito legal. Então posso ajustar aqui, fazer alguns pequenos ajustes nessa distância. E aqui temos o garfo e a colher. Mas vocês vão perceber agora que o nosso modelo ainda está simples, né? Nós não temos a malha de trás ou os dois lados da malha. Para a gente poder criar essa malha, nós vamos simplesmente aplicar o modicador shell. Antes de aplicar o modicador, vou fazer uma pequena correção nesse garfo aqui. Então vamos selecionar os polígonos do meio aqui e vamos aumentar o escalonamento deles, tá? Então coloquei aqui no eixo central. Vamos deixar um pouquinho maiores. Aqui está bom. E agora sim, aplicamos o modificador shell a esses dois objetos. Quando nós aplicamos o modificador shell, nós adicionamos uma espessura a esse objeto. Então veja que eu tenho como adicionar o inner e o outer a mouth. Então aqui no caso eu vou adicionar o outer a mouth. No caso o inner, né? Para fora. Bom, o próximo passo agora seria aplicar o modificador turbo smooth. Mas eu sei que o modificador vai deformar um pouco os meus objetos. Principalmente aqui no garfo. Então nós vamos vir aqui acima do shell. Vamos aplicar o modificador edit poly a ele. Selecionamos aqui as bordas através de um ring. Tanto no garfo quanto na colher. Aplicamos um ring. E vamos aplicar um connect com dois segmentos. Então aplicamos dois segmentos. Vamos distanciar aqui os dois segmentos. E aplicamos o turbo smooth agora para ver o resultado. Veja que já melhorou bastante aqui a borda do objeto. Já ficou mais interessante. Para finalizar, vamos aplicar aqui agora o material a esse objeto. Então primeiro temos que criar uma luz aqui na nossa cena. Lembrando que eu utilizo o renderizador V-Ray em todas as aulas. Para você ativar o V-Ray. Se você tiver o plugin instalado. É só vir em render setup. E colocar o V-Ray aqui da sua versão. Depois de ativado vamos vir aqui em V-Ray lights. Adicionamos uma luz do V-Ray. Vou colocar aqui bem aqui em cima. Agora vamos criar um material do V-Ray. Clicando aqui no editor de materiais. Vamos carregar o material aqui do V-Ray. Através dos materiais V-Ray MTL. Aplicamos esse material ao nosso objeto. Então vamos arrastar, soltar sobre o objeto. Deixamos o material 100% escuro. Vamos ver aqui pelo slot para ver como está ficando. E vamos adicionar um reflexo a esse objeto. Então adicionamos um reflexo muito parecido com o da imagem aqui. Vamos ver como está ficando agora através da renderização. Então renderizamos essa imagem. Aqui no caso o meu ambiente está escuro. Então não dá para ver muito. Vamos vir aqui em render, environment. E vamos deixar o ambiente claro. Para ver o que vai acontecer aqui no caso. Quando deixamos o ambiente claro. Eu consigo perceber aqui já como ficou o gafo e a colher. Vou ocultar aqui também a nossa referência. Vamos manter somente o gafo e a colher aqui na nossa cena. Para a gente poder ver aqui como está o resultado. Então estou rotacionando aqui a imagem. Para vocês visualizarem. E temos aqui o efeito do reflexo. Então vai acontecer o reflexo aqui. Porque nós temos uma luz na nossa cena. Vamos escurecer aqui um pouquinho nosso ambiente. Vamos ver mais uma vez. Nessa luz aqui. Eu também posso colocar ela em outras posições. Inclusive do lado aqui fica talvez melhor. Para mostrar os detalhes do reflexo dessa colher e do garfo. Vamos deixar aqui do lado. Para a gente poder ver. E notem que temos aí o garfo e a colher já pronto. Depois se vocês quiserem mudar os materiais. É só voltar lá no editor de materiais mais uma vez. Através do botão M do teclado. E aqui. Vamos deixar o material aqui do lado para a gente ver. Vou adicionar um gloss de 0,75. Para deixar esse brilho aqui na superfície da colher e do garfo. Vamos adicionar o IOR em 25. Para deixar o objeto com cromo metálico. Nesse caso aqui não vai mostrar muito bem. Mas se eu reduzir aqui o nosso environments. Vamos ver aqui novamente environments. Vamos deixar aqui totalmente escuro. Aqui dá para ver um pouquinho melhor o efeito. Lembrando que nós não temos nenhum ambiente. Então não vai mostrar direito o nosso objeto. Mas isso aqui eu tenho certeza que você já compreendeu. Qual é o objetivo. Bom, só para finalizar. Vamos vir aqui na vista left. Botão L. Vamos criar uma linha na horizontal. Pressionando o botão shift. E uma linha na vertical. Fazendo esse L. Selecionamos esse pontinho aqui da linha. E aplicamos um fillet. Tudo isso na vista left. Vou procurar o botão fillet aqui no painel. Filetamos essa linha. Em seguida aplicamos o modificador extrude. O modificador extrude vai fazer essa extrusão para a gente. Formando uma espécie de cenário. Vamos rotacionar esse objeto total de 90 graus. Vista left. Vamos descer os dois objetos aqui. Aqui eu tenho que rotacionar mais um pouquinho. Vejam que ele não encostou exatamente no piso. Então tem que rotacionar mais um pouquinho. Rotacionamos também na diagonal. Vamos criar um material aqui para esse fundo. Deixar aqui a renderização acontecendo aqui do lado. Criamos mais um material do V-Ray. Pode ser o V-Ray MTL mesmo. E adicionamos esse material lá no nosso fundo. No fundo do environment. Botão P de perspectiva. Vamos centralizar aqui a nossa câmera. E vamos renderizar mais uma vez essa imagem. Bom pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Uma videoaula sobre modelagem. E um pouquinho também sobre renderização. O nosso material aqui que era preto. Ele não mudou. Deixe-me ver aqui por que não atualizou. Agora sim atualizou. Vou tirar o gloss. Vou deixar em 1 ou 100% aqui. Vamos renderizar mais uma vez. E vejam que agora temos a colher aqui bem cromada. É um cromado bem polido. Vou criar aqui mais uma luz aqui do lado. Vamos ver aqui como que vai ficar com uma luz do lado. Vou reduzir aqui para 15 a intensidade dela. Apontamos também para baixo. Fazemos aqui mais uma renderização. E vejam aí que nós temos então a nossa colher e o garfo. Aqui no caso faltaria somente colocar um ambiente mesmo. Colocar alguns objetos em volta. Mas aí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem criar um guardanapo, um prato e assim por diante. E compor essa cena 3D. Com certeza vai ficar melhor. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Se você gostou já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal. Ativar as notificações. E também deixar aquele apoio através do seu like. No mais, eu vou deixar um grande abraço a todos. E bons estudos. 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 Obrigado.